Vem de daço aí, 700 pontos. 700 pontos. Lembrando que aqui é alvo, viu, galera? É alvo já de realização. Se tirar esse score aqui, estão abrindo liquidez lá na abertura. Não significa que vai. Mas já deu 700 pontos aqui na sala operacional. Stop, cortar o volume. Alunos vendidos lá no 28 mil. 28 mil. Alunos pegando aí, 1.300 pontos. Alunos vendidos aí pela mentoria, estudando, né? Estudando todo o mérito somente deles. Todo o mérito aqui da sala, do mercado, né? Mundo Feliz bateu a meta três vezes mais. Três vezes mais. O mérito é todo de vocês. Todo sem pos... Não, mas eu só disse ali que era venda. Mas quem clicou foi você. Quem clicou foi você. Quem teve a coragem de alocar lá 10 contratos, 20, 5 contratos. Todo o mérito é seu. O tempo de tela gasto por você. O choro, as lágrimas, né? O desespero. Tudo que você enfrentou para chegar até aqui. Todo o mérito é seu. Toda a importância dessa meta batida hoje é sua. 715 pontos aí, galera. Bota no bolso. Fica mais. Mercado de tendência. Começou os estudos de dezembro, né? Trade position, né? Falamos muito de scalp, né? Agora estamos buscando aqui, trabalhando nessa região aqui, ó. Se perder, vem buscar fundo aqui. No grande fundo. Pagando em mil pontos. Trade de variação. Pegamos a variação do 0%. Pegamos a lá de cima. Escalpiamos até lá em cima. Praticamente vendido lá do topo. Falamos só de venda hoje nesse índice. Tentei uma comprinha contra scalp ali. Beleza. 770, 800 pontos.